Vamos ver se compensa fazer isso aqui, mano. Tem que ir pra outra pitinha pra cá, né? Chua de vida! Não sei se compensou não, viu? Trinta e quatro? Que emoção! Mamei, eu acho. Tá faltando ataque dos meus estatunas, mano. Ah, é maneiro o lobby, chat. Para. O lobby é maneiro, pô. Vamos lá, rapazadinha. Esse aqui é o desafio. Só vale emu, tatu e piranha, tá? Não joga nada na mesa agora. Procura um pouquinho da índia. Junta um turno cinco pra tentar achar o tatu mais cedo. Depois você pode procurar o emu. E depois piranha do tier seis. Beleza, rapazadinha? Esse é o desafio. E é isso. Tentar achar um pouquinho da índia mais cedo aqui, né? De memes, de crias, de memes, de memes, de crias, de memes, de crias. Uh! Uma motinha! Não, tem luba lá pra frente ainda. SX é seis chilhões. Bebê, SX é sexo. Seis chilhões. Cada coisa a gente tem que ouvir em chat. Seis chilhões é mole? Não, só essa, filho. Vou te falar. Eu achei que eu ia viciar mais nesse jogo aqui, mano. Eu tô enjoando já. Aranha não é... Aranha não é porquinha da índia, né, mano? Eu enjoei de jogar ele também. Eu acho que é muito fácil fazer ascensão. Tinha que ser mais difícil, tá ligado? Tipo, eu posso vir aqui quando eu quiser, mano, fazer isso aqui. Essa linha de buff aqui não é tão interessante, tá ligado? Pra eu... Nossa, preciso juntar pontos pra comprar esse upgrade. Aqui, ó. Custa 1.600 almas. 10% de MPs. 1.600 vezes pra cacete de conseguir, mano. Deve ser um mês jogando. Joga cookie clica. É, eu vou te mostrar o cookie clica. Vamos curtir, né, chat? Lobzinho, tranquilidade. Agora vamos esquecer os estresses da arena. Não é isso? Pô, mano, mas a arena tá ridícula. O pack padrão, chat. Não sei se é só comigo. Tá ligado? Vocês viram lá no vídeo de hoje que eu botei os membros do canal, mano? Como agradecimento? Eu tinha... Eu tinha um membro que eu nem sabia, mano. Que era o Rafael. O Rafael é membro há 4 meses e eu nem sabia, mano. Bela vontade de ser um membro, né, cara? Ok, chat. Bom, pra quem encheu o porquinho aí, ó. Pode juntar pra tentar achar o tatu mais cedo, mano. Se você não achar o porquinho agora, não precisa desistir, mano. Porque você pode tentar juntar o turno 7 pra tentar achar o emu mais cedo. Então eu continuo caçando o porquinho. Belo tatu, né, mano? Belo tatu, né, brother? Tô com medo de dar sub e cair pro troll. Não, mas eu tô fazendo pra geral aqui, pô. Pode dar sub aí. Deixa eu tentar achar meu emu aqui, chat. F. Tatu? Se bem que tatu 1 barra 1 é triste, né? Tatu 1 barra 1 é tristão, né, mano? E aí, Tablaki, tudo bom? Emu faz o quê? Ai, peguei logo o suquita da rapaziada, mano. Bobonzão. Ai! Pau! Peraí, deixa eu jogar aqui. Tá, agora veio um tatuzinho, né? E nesse turno tem o emu também. Se bem que eu não sei se o emu vai ser tão pague-chump. Uh! Nossa, veio aqui, mano. Let's go! Meu Deus! Essa é a run, chat. Essa é a run. O Anderson PogChamp não tá na... Daqui a pouco ele aparece aí. Verdade, o sub-gift, eles melhoraram agora. Agora eles dão o sub-gift pra viewers mais ativos, vamos dizer assim. Porque não é aleatório. Mas eles podiam priorizar quem tá assistindo, né? Ah, mentira, mano. Fog Danilo, pô. Fog Danilo, velho. Quantas partidas de jogar você tem? Ah, bebezinho. Eu nem olho isso aí pra não ficar triste. Que isso? Ah, mano. Vou tirar o camarão do celular aqui, pô. Meu Deus do céu. Tirar o camarão do celular aqui, mano. Porque, pô... É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? Cinco gift e cinco recebe. Mas eu já contei já, pô. Eu tô dando mod... Eu tô dando mod com a minha ordem também, né? Ah, pô. Nice. Pazadinho, vocês tão bem, mano? Vocês tão muito pogchomp, hein? O que tá acontecendo, velho? Vocês tão pogchomp demais, mano. O que tá acontecendo? Tô com um divino só, hein? Que se eu pegar um bebezinho... 50, 50 que deve ter já aqui, né? Bebezinho, não sou o Double Emu, filho. Será que é o meta? Double Emu? Ninguém de piranha ainda, né? Aqui. Só os um de life com piranha. Não entendi o objetivo desse lobby. Ai, bebezinho. Se você soubesse qual é o objetivo desse lobby... Você ficaria enojado, mano. Se você soubesse, bebezinho, qual é o objetivo desse lobby aqui... Você ficaria enojado, meu neném. Que nojo. Que nojo, mas não. Que nojo. Não consigo fazer o Emu 2, né, mano? Os caras não param de ser tryhard pelo menos uma vez na minha vida. Meu sonho era ganhar pelo menos um lobby. Aí o cara desabafou agora, mano. É, o objetivo do lobby era ficar bufando assim, ó. A estátua ficava dando vida pra geral, tá ligado? E aí a piranha dava o ataque que faltava. Porém... Será que vale a pena pilar isso aqui? Ou é memes? Provavelmente é memes. É bom que tem a... Ia ser bom pra lá se eu ia se gerar com o pitinho aqui, né? Vale? Dança, meu deusão. Pitinho! Vocês acham que pitinho quebrou o lobby ou não? Dança, alien, please. Dança. Vamos ver se compensa fazer isso aqui, mano. Tem que ir pra outra pitinha pra cá, né? Chu de vida! Não sei se compensou não, viu? Não sei se compensou não, viu, chat? Vamos botar uma piranha aqui, né? Cada um perdeu dois de vida e ganhou três. Foi isso, mano? Tem certeza, neném? É, né? Fazendo a conta, né? Fazendo a conta da matemática insana aqui, né? Foi dois danos, deu mais três de vida pro Emu e mais 15 pro Tatu. É, valeu a pena no final das contas. Por causa do... Da pitinha, né? Nice. Vamos dividir num sonho aqui, mano, né? Eu queria estar com mais vida aqui. Aí eu ia ficar mais... Feliz. Ah, isso aqui é bom, né? É, eu vou botar na frente mesmo. Vou deixar ele morrer. 34? Que emozão! Mamei, eu acho. Nossa, o Emu Day tá muito grande, mano. Isso aqui é bom. Ostra. Botar mais uma pitinha aqui, né? Imagina juntar um pé de narenda e vir ostra. Ah, aconteceu várias vezes comigo já, mano. Eu sempre vibro de alegria quando isso acontece. Uma loucura. Já perdi três pintas. Perde a pitinha não, bebê. Não perde a pitinha não de vista, pô. Ok. Obrigado, senhor urso. Brabo! Ele não para. Fazer outro level 2 aqui, né? Tinha que aumentar o ataque com esses bichos, mas eu quero... Fazer level 2 primeiro, mano. Vamos aumentar o ataque da pitinha, vai. E aí, louco! Obrigado, senhor urso. Por mais cinco, mano. Tamo junto, velho. Não, foi... Foi 20 sub-gift? Meu Deus! É, vou ter que tirar o Paul, mano. Mas obrigado, velho. Tá bonito aqui pra mim, não. Nice, 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 nice. Ok, chatinho! Mano, seu urso sempre... Como sempre fortalecendo. Obrigado, mano. Joga esse cartão aí, velho. Fico preocupado, mano. O cara gasta o dinheiro todo na live, filho. Hum, que tatuzão, hein, neném? Obrigado para o 100-bit, Eric Barber. Obrigado para o sub-gift. Tamo junto, mano. Tamo junto, velho. Paul! Cadê o Paul? Chat, foi 20 sub-gift, mano. Ia estar tocando o Paul até agora. Até amanhã, velho. Tá, chat. Tamo... Tamo bem aqui, não tamo? 43,35 dói, mané. Eu acho que foi um nob maneiro. Dá canal principal, chat? Ou é vod? Tá aí o link. Boa, Rani Shadow. Siga o hamburguerinho do seu urso lá, mané. Quem for do Rio Grande do Sul aí, ó. Se falar que vem do batatão... Dá pra... Dá pra... Dá pra negociar um desconto, pô. Principal... Ai, mami! Mamei? Não, né? Tá faltando ataque dos meus tatuna, mano. Ah, é maneiro o lobby, chat. Para. O lobby é maneiro, pô. Faz a pira pegar o buff do emu. Vocês acham que vale a pena pegar o buff do emu, a pira? Mas acho que não vai sobreviver um hit, não. Será que assim vem o trem? Será que assim... Agora que veio o beat do Eric. Obrigado, Eric, por ser beat. Tamo junto. Vou tentar, vou tentar. Vai fazer a... A peranha pegar o buff aqui. Provavelmente eu vou morrer agora por causa dessa play aqui, né? Mas tudo bem. Me matou o batatão! Nada, pessoal. Se eu rosto, ó. Ok. Não sei se valeu a pena não, hein? Ai! Pelo menos ganhei todos de gold, mano. O Divinion Sano! Então, eu acho que é melhor... Na pita, na piranha. Não faz sentido, né? Tem que ser pipoca, né, mano? Por causa que é tia 6. Ai, meu Deus! E se eu pilar a piranha, vale a pena? Não, não vale a pena, né? Pila! Tinha que fazer a predoriço. A predoriço ia ser boa. Nossa, tá forte o status dele, hein? Acho que vamos lá, mano. Tá muito forte isso aqui, GG. Já era. Acabou. Eu tentei, mano. Bom, foi uma parte interessante, mano. Salve, salve! Rapazadinho do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tchau, tchau.